Vamos tentar esse bagulho da melhor forma. Tá ligado? Vamos que vamos! E ai, Robinhas? Vamos, pô! Pega a garrafa do chave, tá ligado? Aaaaaah! Pegu! 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 E eu a gente nacional, só depende de você Você vai morrer ou vai matar ou vai morrer Você vai matar ou vai morrer Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou te, vou te, vou te, vou te, vou te matar Você vai parar, você vai parar, você vai parar Pô, 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 pô Que HM dá leva do mulher Quebra-vumé, não sei que ele é da quebrada, porém Eu sei que ele não vai ter nenhuma caminhada Contra mim é um inseto completo Uma formiga amassada, só já Vou matar esse cara aqui na frente Eu tô ligado que dele eu já vou assim pra mente É só pra vocês verem que eu tenho que proceder Sua mente vira geleia, nem ideia vira bater Entendeu? Por isso, mano, é só Eu cheio pro pão, então Você já tá ligado que você mal vacilou O balão do atentou E pronto, penso, aô Na volta desse amor Que o diabo amassou Você tá falando que eu sou um velho Passa o tempo e ele pude Eu só sou uma súbica Pequeno de tamanho, mas com grande atitude Você vai ver, campeão de leão Sou racionante, eu sou capaz Pega de leão e sangue, nem nada se espera Pra você mandar um bom, falou que você tá levado Você tá tentando fazer um bom, você não manda nada Já entendi que isso foi, sua ideia é quadrada Eu não sou pra que bater, mas eu sou pra ter E vou te manter com a metade Aí, fucão, isso eu venho com medicação Eu tenho tética, eu tenho médica Eu tenho fome, eu tenho informação Falaram bolar um pro outro certo Mas vamos que vamos daquele jeito Curada de rima Barulho que eu sou da cima Só que lua Diferentemente, barulho que eu sou da cima A gente tem a H&M A H&M A gente tem tudo que Boa Joga a mão pra cima Bota a medalha de bem geral Vem geral E ai, campiânse O meu campeão da hora é só você desenrolar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pode reclamar que começa a acontecer Vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Não tem caralho, não tem caralho Não tem caralho, não tem caralho Não tem caralho, não tem caralho Negra isso aqui é só bom Sabe que agora eu me consente Eu me agarro no Oeste, mas eu tô na Oeste Nunca que eu me consente Você vai entender que o que me fez Nossa mente é já atento Você me chamou de grande Só porque eu tô fora e te mato porém E você vai entender como eu falo Você vai entender que agora eu me sigo Eu posso ser pequeno igual tu liga Mas eu tô grande nos olhados de Cristo E você só vir e ver a essa beleza Nesse momento que eu me diminuo Para que Jesus Cristo não me digressa Isso é ponte de lua Isso é ponte da rua A sua rima é perigosa na sua rima Não representa a rua Não, como não representa a rua Agora você sabe que eu já te falo Ela representa todas as ruas Também a minha rua que é feita de pau Ele falou que ele é uma formiga E que eu lejo mantida de atitude Tá ligado? Quando eu beijo eu me banto Porque ele te conto De homem eu tenho juventude Por isso mesmo Quando me toca aliado Quando me toca bala no lado é de grito Eu me entendi o legado Hoje eu tô na minha palavra de Cristo Diga pelos aliados Hoje em dia geral é o que quer ser Cristo ainda que quer ser pregado Ele tá ligado Por isso mesmo Bate uma rima boa que já salva Porque os romanos pegaram o corpo Mas de Cristo hoje não entrega a palavra É, dá pra considerar, né? Com certeza Que lua começa a ver geral com a mão pra cima Daquele jeito Terceira rosa bate e volta É o momento de pegar fogo, certo? Lá do que? Lá do que? Você e seu peço não Você e seu peço Lá tá fora Vamos que vamos aí Vamos montar peço Não tem mais Não tem mais Um monstro de peçados Vigeral vem Vigeral vem O que você quer? Vai ver? Ele vai lá... Ele vai lá... É, não precisa não, você pode... Vai! 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 só tem three, 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 ten swag Mata esse cara no vest Mata esse cara no vest Mata esse cara no vest Mata esse cara Mata esse cara Cê é esse cara Pobou, Pobou, lá Tá ligado que eu vou mandar o seguinte toda rima que eu faço a que é pelo ouvinte Jesus andava com bronze e atatos eu ando com 20, BPM 120 Ae, você já tá ligado, né meu puta Vou falando pra você que essa rima que é maluca É como se fosse lá na corrida do tom Eu sou de negatron, por isso que eu venço a disputa E pra mim, não dá nada, meu mano Eu vou te tocar no copinha da levada Até porque toda palavra é disparada E nunca é contrada, a vítima é errada A gente tá falando até de religião Se eu não entender o que agora eu já espanco É porque, mano, eu não sou um cavalo manco Meus olhos tão girando de traco Se falar que você anda com o BPM Vai perder pro THM que não tem provisação Nesse momento eu tô rimando tanto com a roupa Que a batidão do BPM vem do meu coração Eu digo que você é o povo Você tá ligado que eu não quero o autorítimo Eu sou como sabota, não sou no tap Eu tenho um rap independente desse ritmo Você tá falando sobre alma E no momento você falou sobre Jesus Eu sei que é o peso de estar na escuridão Mas eu também sei que é o peso de estar na luz Por isso que a ideia é boa Quando eu soube que você não enterra Posso ser como Deus, porque morrer como um mendigo Sempre fui um pego nessa guerra Eu sei que o peso da luz é tão panácea PFL e lá cortar a luz dos outros A cama lembra do que eu tô ligado Como que funciona a mentida Pro Samara fundo do poço Aê, falando até Jesus Acho que eu pareço com ele nessa revolta Jesus tá voltando nos terceiros dias Desde o terceiro rádio Eu volto na terceira volta Que lua Muito fraco Que lua Muito fraco No momento que cortaram o ônibus na minha casa Minha mãe e meu pai e elas fizeram um gato Levantei que ia entender E hoje eu voltei em sua voz Ela fez um gato preto Mas esse gato preto muda as a Elisa da sorte Calma né meu mano, eu provo que você é um rock Eu também fui um gato de rua Mas eu juntei com os gatos de telhado E fiz minha voz mais de rock Por isso mesmo que eu vou mandando aqui na minha Fiz a minha banda de rock pros loco E o pagamento meu cacheira de sardinha Sou cacheira de sardinha Mas você vai perder a minha Que não tô essa riva rara Eu sou como veste Corro como um peste E hoje eu sou um de guitarra Vai ser na sua cara Você quer morar na minha banda de rock Mas você ainda vai tomar o pão Porque tem a game Já continua forte Mas bate em você Como se eu fosse meu tal Mas na verdade eu sou tipo Udmi Hendrix Sabem que eu manjo nesse instante Dimi Hendrix Quebra a guitarra Sou zagueiro E hoje eu quebro só as pernas do atacante Ai Ai Falei mais um prato Com a vida desse jogo Eu não tenho a rixa Que eu se inscrevo E sete por minha porta Faço os gols E sete por todas E vou da rixa Vou atirar pra você Travar Porque pra mim Eu sou um cara Pé potente Eu sou comum Porque eu sou cháguilher Você quebra minha pena Mas eu trabalho com a mente Você pode entender Por que que eu sou um cara Foda Você toma um pau Dentro do fumentão Eu sou como um bale-chafo Na tecaneira de roda Ai 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 Vem ser o rock pegado Ande marido Vem 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 Vamos que vale rapaziada Marilho pra o sol e com vontade Marilho que não sou da viva Doutro e lua Vem 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 Dá um sonho pra aquela vontade Passando tudo Da peça Marilho quem gostou Das imagens de quinoa Marilho quem gostou Das imagens de H&M H&M passando de fase Muito marilho pro quinoa Rapaziada